meu amigo Flávio Rebrim, é o proprietário da SOS Bike, é um lugar maravilhoso, uma loja maravilhosa e que deu esse apoio realmente muito grande e parceiro realmente do Tona Mídia TV a loja dele fica na rua Pomeranos, número 1091, é, em Timbó, Santa Catarina o telefone dele é bem facinho, 4733820476 e também tem um celular aí, 4784696856 direto com o Flávio, é, o responsável dessa coisa maravilhosa aí e é o parceiro desse passeio que a Treme Terra realizou aí em Timbó, nesse carnaval advento que foi alucinante então a partir de agora vocês vão conhecer a galera toda que participou, teve quase 200 e poucos inscritos e a gente fez uns vídeos em parte todos, vocês vão ver tudo isso aí na sequência aí e também vai conhecer a loja do Flávio todinha aí pra vocês na sequência então fique agora aí com o passeio de bike 32km e 45km que a Treme Terra realizou parabéns aí galera, obrigado aí o pessoal da SOS Bike, fique com eles agora valeu Flávio valeu Flávio valeu Flávio valeu Flávio